A situação financeira do brasileiro tá tão complicada que qualquer dinheirinho que cai na conta dá um alívio, né? E hoje foi um dia de muita alegria pra muita gente que recebeu a notícia da liberação do saque de mil reais do FGTS. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a Silvia Arantes. Silvia, traz os detalhes pra gente. Boa tarde, Renato. Um boa tarde mais que especial, né? É, enfim, depois de dois anos aí utilizando máscara, é o nosso primeiro ao vivo aqui da equipe para o TJ Goiás sem utilizar máscara aí em local público. E nossa equipe está aqui no Parque Flamboyant com boa notícia aí para os nossos telespectadores. Afinal, na manhã dessa sexta-feira foi publicado no Diário Oficial da União a medida provisória que libera o saque do FGTS até mil reais. Quem pode resgatar esse dinheiro? Qualquer trabalhador que tenha conta vinculada ao FGTS seja ativa. Mas fica a pergunta. Você realmente está precisando desse dinheiro? Para responder essa e outras perguntas, eu converso agora com o Luiz Carlos Garato, economista. Luiz Carlos, boa tarde. Realmente, quem não precisar do dinheiro pode ou não retirar? Qual sua orientação? Uma boa tarde a todos. É importante a gente entender qual que é a finalidade do recurso do FGTS, que é o momento de amparo, o momento que o trabalhador de repente foi desligado e ele precisa de um suporte econômico maior, suporte financeiro. Então, esse dinheiro a gente recomenda que ele não seja utilizado, por exemplo, para você fazer um consumo qualquer, fazer uma festa, alguma coisa assim. É pensar se eu tenho alguma dívida em atraso, se eu tenho alguma parcela que eu posso desafogar ali o meu orçamento familiar, enfim. Tenho que ter uma finalidade ali, um propósito dentro do meu orçamento familiar. Para quem não tem muito controle de gestão financeira, a gente recomenda que não faça o saque. Até quando pode ser resgatado esse dinheiro aí do FGTS? Bom, o trabalhador pode decidir se saca conforme o seu cronograma, conforme o seu dato de nascimento, ou até o dia 15 de dezembro para tomar essa decisão. Como as pessoas podem fazer? Quem não tem conta, por exemplo, vinculada ao FGTS, qual outra forma que ela pode sacar esse dinheiro? Bom, você pode sacar o dinheiro através do aplicativo do Caixa Tem, que ele é a principal. Todo trabalhador brasileiro que tem um registro, ele tem ali uma conta que é vinculada. Então, você baixa o aplicativo, vê se tem o saldo e você consegue fazer o Pix para a sua conta. E outro detalhe importante é que, independente do valor que a pessoa tem em FGTS, ela pode sacar até mil reais, né? Isso, até mil reais. Se você tem um valor acima de mil reais, você tem esse limitante. Mas também é interessante lembrar que, se você tem um valor menos do que mil reais, você tem o seu limite. Lembrando que é o seu dinheiro, não é o dinheiro dado pelo governo de mil reais, é se você tem saldo ou não na sua conta do FGTS. Obrigada pelas informações, boa tarde. É isso aí, Renato. Fica a dica aí do economista, só realmente sacar esse dinheiro se você estiver precisando. Se não, até 15 de dezembro as pessoas podem pensar em outro momento para sacar o dinheiro. Tchau, tchau.